Fala galera do Upland, um videozinho rápido para ajudar vocês a se prepararem para o lançamento do Rio de Janeiro. Isso aí, o Brasil dentro do Upland. Vamos lá, dica número 1 e muito importante, junte o máximo de UPX que você conseguir para ir para a cidade nova que está cheia de oportunidades bacanas para você usar o seu UPX com sabedoria. Então junte o máximo de UPX que você conseguir para o lançamento do Rio de Janeiro. Segunda coisa, como que a gente chega no Rio de Janeiro? A gente vai ter 4 aeroportos internacionais para pegar o voo até lá. O primeiro, Nova York, depois Los Angeles, Chicago e São Francisco. São as 4 cidades que você pode pegar um voo até Rio de Janeiro. Chegando aqui, eu tenho 3 dicas para você que você tente fazer pelo menos uma delas, se possível. Beleza? Primeira dica, tente ir nas ruas famosas e não nos bairros famosos. Porque, na maioria das vezes, todo o bairro famoso do Rio de Janeiro também tem uma rua muito famosa, muito conhecida. Então se você conseguir comprar a rua, você já está comprando o bairro. Então seria interessante você tentar a rua primeiro. E se você conseguir a rua, você já conseguiu o bairro. A gente tem ruas importantes aqui, como a Vieira Souto, como em Ipanema, a Avenida Atlântica em Copacabana, a Praia do Flamengo. Tem várias ruas importantes que estão dentro de bairros importantes. Dica número 2, tente comprar pelo menos 3 ou 4 em bairros diferentes. Porque se você não acertar algum bairro, você acerta um outro. Quanto mais propriedade você espalhar, mais probabilidade de acertar uma coleção você tem. E dica número 3, tente achar as propriedades mais baratas possíveis. Principalmente se você está começando o jogo agora. Comprar propriedade barata, vende fácil. 1.000 PX, 2.000 PX, 3.000 PX, compra que a venda vai ser fácil. Beleza? Espero que tenha ajudado vocês e bora para o Rio.